Bom, voltando, estamos aqui hoje com vocês para conversar um pouco sobre a nossa experiência na criação de projetos com foco mobile. E assim, antes de falar de técnicas, a gente na Profit acredita bastante que tudo tem que ser embasado teoricamente, tem que ter um conhecimento prévio do que é o mobile. E para isso a gente estruturou essa apresentação, onde em alguns momentos ela vai ser mais teórica, que o outro vai trazer dados práticos do mercado, de nossos clientes, que a gente conseguiu pesquisar, e vai dividir com vocês esses números. E outra também vai ser prática abordando cases e projetos que a gente acha interessantes, são relevantes nesse mercado novo que está surgindo. A gente está aqui, agora são 3h07, a gente vai começar às 3h15. E eu tenho um super aviso aí para falar para vocês, que a E-Commerce Brasil, durante esse webinário, vai sortear dois convites para o evento agora da E-Commerce Brasil. Ok? Eu vou... Zera aqui. Queria perguntar quem quer participar para ganhar, quem ainda não tem. Aperta o like aí, por favor. Lembrando que o evento do E-Commerce Brasil em 2014 é o maior evento da América Latina. Os dias vão ser 12 e 13 de agosto, no Expo Transamérica. Vai valer super a pena, a gente participa de todos os eventos, nós somos também mantenedores da E-Commerce Brasil. E vocês vão ficar sabendo quem foi o vencedor por e-mail, tá? A equipe da E-Commerce Brasil vai entrar em contato com vocês, todos que estão participando aqui, vão... Já estão... Já estão inscritos para ganhar. Tá ok? Vou zerar aqui o feedback de novo. Quantos aqui já participaram em algum evento da E-Commerce Brasil? Já foi no fórum de search, no fórum de experiência do cliente? Legal, esse agora, esse do final do ano, o último evento, ele é o maior, ele vai ser dessa primeira vez, vão ser dois dias de evento, então vão ter bastante conteúdo a serem compartilhados. Tem uma palestra que eu estou querendo muito assistir, que é do diretor-geral da Staples, né? Que acho que vai ser bem interessante, porque aqui no Brasil a Staples é só comércio eletrônico, mas nos Estados Unidos ela é um mundo de varejo, né? De material para escritório. Inclusive, assim, eu fui no ano passado, eu estava no IRCE e assisti uma palestra da Staples, né? E, nessa palestra da Staples, eles apresentaram que eles têm um laboratório só para pensar desenvolvimento web. Muito legal, que é uma empresa que está muito de ponta com tudo que está acontecendo no mercado. E tenho certeza que a apresentação, vou, deixa eu ver aqui o nome dele para falar para vocês. Eu não estou achando aqui agora, mas vai valer, do Léo Picioli, vai ser super interessante. Tá ok? Então vamos começar o nosso webinário. Eu queria perguntar para vocês se a tela trocou, né? Vocês já estão vendo a mudança de tela. Ótimo. Esse é um parênteses que a gente abriu. Hoje na Profit, quando a gente desenvolve um projeto para mobile, a gente testa em diferentes devices, a gente montou um laboratório. Ao longo da apresentação, vocês vão entender o porquê. Por exemplo, um site que é renderizado num Android LG, que tem um sistema Android 2, ele vai aparecer de uma forma diferente num Samsung mais moderno, com um Android versão 4.4. Então, vale a pena esse investimento de testar o projeto de vocês sempre em vários, em diferentes tipos de aparelhos, tá? Só mais uma pergunta. Será que eu vou zerar o feedback? Eu queria fazer uma pergunta. Quem dos presentes aqui tem uma loja mobile e permite que o seu cliente tenha uma experiência de navegação própria para o ambiente mobile? Pode responder dando um like. Ah, legal. Está chegando a 10% dos presentes na sala. Bom, vamos... Pode passar aí. Desculpa. Bom, essa aqui é a nossa agenda de apresentação, tá? Primeiro, a gente vai contar para vocês quem é o usuário brasileiro, do smartphone que acessa e-commerce. Vamos falar um pouquinho de como medir, quais são as métricas principais para o mobile. Vou dar aqui a minha opinião e apresentar a diferença sobre o que é um design responsivo, ou um site mobile, ou uma aplicação. Vamos falar como o consumidor se comporta, falar sobre o conceito mobile first, algumas práticas de usabilidade que são importantes para vocês aplicarem nos projetos de vocês, e fazer análise de alguns casos de sucesso. Bom, começando aqui, eu estou disponibilizando, passando o link para vocês, do Mobile Report Brasil, de abril de 2014, tá? É um relatório que faz uma análise do perfil de quem é o brasileiro que usa o smartphone, e como ele se comporta. Esse relatório, ele é composto de séries de números e gráficos, e para a apresentação de hoje aqui, eu fiz, transformei ele numa história, tá? Eu vou contar uma história para vocês, e daí vocês vão conseguir entender mais ou menos qual é o perfil do cliente brasileiro, do e-commerce que usa o smartphone, tá? Então, para transformar esse relatório em gente, eu dividi ele em duas pessoas, tá? Que são o Renato e a Adriana. Mais uma pergunta antes de começar a contar a história do Renato e a Adriana. Quantos de vocês tem loja física? Tá, então, vocês já ouviram uma expressão chamada showrooming? Showrooming é quando o cliente, ele entra numa loja física, e aí ele saca o celular do bolso e começa a comparar o preço da loja física com o virtual. Então, o Renato e a Adriana são consumidores que com certeza entraram na loja física de vocês, e sacaram no bolso o celular, e compararam o preço. E um deles decidiu não comprar depois de fazer essa... Ah, tá, depois eu repasso o link então, Rafael. E um deles decidiu não comprar. Tá? Então, resumindo assim. Acho que eu resumi ou não. Vou continuando um pouquinho o perfil do Renato e da Adriana, tá? O Renato e a Adriana são usuários do sistema Android, tá? Os dois tem aparelhos Samsung. O Renato tem aproximado a 30 anos, e usa um Galaxy S5. Um celular um pouquinho melhor que o da Adriana, porque segundo o perfil da pesquisa, os homens são acima de 30 anos, os usuários de smartphones, e tem um salário um pouco maior do que as mulheres. Já a Adriana tem o Motorola Razr, e tem 25 anos. Os dois usam o celular o dia inteiro, seja pra ver e-mail, seja pra acessar o Facebook. Os dois tem emprego em tempo integral, e a Adriana se comunica com suas amigas o dia inteiro pelo WhatsApp. Tanto a Adriana quanto o Roberto, os dois usam o celular durante o dia, muito mais vezes que o computador que eles têm em casa. Nesses últimos 30 dias, eles acessaram lojas virtuais, e os dois compraram pela internet usando o celular. A gente sabe que é muito difícil, quem respondeu aí que tem loja mobile, sabe que é diferente a interação do cliente com o smartphone, com uma interface mobile, na interface que não é mobile, ele tem que ficar dando zoom, movendo a tela, é muito mais trabalhoso. Então, apesar de toda essa dificuldade, que a gente sabe que talvez menos da metade, ou menos de 10 a 20%, das lojas brasileiras, tem um layout, uma experiência própria para o smartphone, tanto a Renata quanto a Adriana, compraram na internet nos últimos 30 dias. Renata provavelmente comprou um eletrodomésticos, até 300 reais, e a Adriana comprou um kit de maquiagem no Boticário, ou qualquer outra loja de beleza. Essa história é para contar, e ilustrar um pouco do relatório, que depois vocês podem acessar, e tirarem mais conclusões. Mas acho que tem algumas informações que são claras, que é, as pessoas estão entrando na loja física, fazendo o showrooming, o brasileiro está comprando pela internet, no smartphone, com diferentes tickets médios, e, grande parte da população brasileira, usa smartphones com sistema Android. Em seguida, eu passei, isso aqui é um levantamento que eu fiz no final do ano, no final do ano, a gente viu uma corrida incrível, os números no Analytics, eles cresceram sem parar do acesso mobile. Vocês podem estar vendo aí, que ele vai rampando, a partir de novembro e dezembro, tem um pico de acesso mobile. Eu queria fazer mais uma pergunta aí, para a gente ter um feedback, dos gestores de loja, ou designers, que trabalham diretamente com o comércio eletrônico, quanto de vocês, tem experiência no uso do Analytics, para verificar as métricas da loja? Tá, a gente teve uma resposta aqui, aproximadamente, ah, o Rodrigo não podia ser diferente, né, Rodrigo? A gente teve um número aí, de 15 pessoas, no universo 64, dá uns 20%, mais ou menos, né? Sou ruim de matemática, mas eu estou arredondando. Queria perguntar para os que estão, esses 15 que responderam, sobre o, que utilizam o Analytics com frequência, vocês repararam esse crescimento em dezembro, na loja de vocês também? Que em dezembro o Natal foi um acesso incrível de mobile? Legal, gente. Então, assim, é muito verdade que o Natal foi uma data, foi um divisor de águas, para a gente perceber a importância do smartphone, no mercado do e-commerce brasileiro. É, Paloma, você tem razão também, no Black Friday, você pode olhar, aí, nesse gráfico que vocês estão vendo, tem clientes de diferentes segmentos, tá? Tem de saúde e beleza, tem de eletrônico, tem de moda, tá? E todos eles, em dezembro, a gente teve o maior pico em mobile. E é um crescimento que vem, assim, do início do ano, e rampa principalmente no final. E aqui eu estou apresentando também uns números de analytics, estão borrados, as informações principais, é claro, mas vocês olharem bem, é, esses três clientes, cada um são de um segmento, tá? Tem de beleza, tem de beleza e saúde, tem de moda, e temos de eletrônico, tá? A maioria deles, se a gente for, é, colocar, fazer uma média, mobile está sendo, um, um, uma média de acesso, entre 15 a 20%, tá? Só que se a gente, quando a gente vai olhar, a nossa taxa de conversão, do mobile, ela é muito baixa, né? Diferente do, do tablet, e o desktop, o tablet e o desktop, eles batem muito, porque, como o tablet é uma, uma interface, tem uma área maior, ela tem uma facilidade, de uso, muito mais, próxima, da, muito, um uso, muito mais próximo do desktop, do que o do mobile, né? E aí, a gente olha assim, e vê que, olha que absurdo, eu estou com 20% do meu acesso, convertendo a 0,14, enquanto eu tenho, meu desktop, convertendo a 1%, e aí, me gera um, um dado, que é, aonde estão vindo 80% das minhas vendas, são, desculpa, 80% do meu acesso, é 90% da minha venda, ou 95%, e esses 20%, não estão convertendo nem, 0,5, 0,2, e, qual, qual, qual inteligência eu tiro desses números, né? Esses números, eles fazem uma, uma, uma fórmula, que depois eu vou passar para vocês, que imaginem o seguinte, a sua loja tem 100 mil visitantes por mês, ela converte a 1% dos seus clientes, ao ticket médio de 300 reais, né? Se desses 100 mil visitantes, hoje a gente sabe que 10% é o tráfego mobile, e a sua taxa de conversão no mobile é 0,15, eu posso falar que a cada 30 dias, você está perdendo pelo menos 60 mil reais, em um ano você pode perder até 700 mil, por quê? Porque a sua interface mobile, não converte na mesma proporção que a desktop, tá? Eu queria perguntar para os ouvintes, que estão aqui online, que tem essa experiência do uso do Analytics, se eles percebem uma diferença muito grande, de conversão, na loja desktop, para a loja mobile. É, a gente, a gente, tenta no máximo, olhar para esse número e falar, caramba, quanto eu estou perdendo em dinheiro? Esse dinheiro representa, a baixa qualidade que a sua interface tem, em comparação, a experiência que ela poderia estar proporcionando, se ela fosse pensada, para a utilização mobile. Fora isso, ainda temos também que, por exemplo, seu cliente que usa o iOS, ele vai estar no Safari mobile, seu cliente que usa o Android, ele pode estar usando o browser nativo do Android, ou ele pode estar usando o Chrome, se for um Android, com, um Android mais novo. Então, além de problemas de usabilidade, ele pode ter problemas técnicos, no uso da interface, onde, CSS, JavaScript não estejam renderizando, da forma correta. Essa aqui é uma planilha, que ajuda a fazer esse cálculo, que é interessante para designers, gestores de loja, mostrarem para os diretores, mostrando para os diretores das empresas, o quanto eles estão perdendo dinheiro, falam assim, nossa, o investimento em uma loja mobile, é um investimento, não é um redesign, é um investimento, porque realmente você está perdendo dinheiro mensal aqui. Então, depois eu posso passar essa apresentação, pela equipe da E-Commerce Brasil. Também levantei para mostrar para vocês, os top 4 dispositivos mobile mais usados, isso foi uma pesquisa que eu fiz com os nossos clientes, eu peguei os nossos 20 clientes, e fui listando os 10 devices mobile mais comuns, que acessavam aquelas lojas. Dessa lista eu saí com o Samsung GT, depois a gente tem o Motorola XT, o iPad e o iPhone. Para ver a lista completa, a gente tem nesse outro slide, que aí você vê como é que a Samsung é líder no mercado, como é que o Android também é um número muito grande de acesso. E aí a pergunta que todo mundo sempre faz, responsivo, site mobile ou aplicativo? Na verdade, eu queria apresentar um pouco a minha opinião, sobre cada um deles, e na verdade, não tenho uma resposta pronta para dizer sobre isso, vai depender muito em que estado, o seu negócio se encontra, como é que é a tecnologia, que plataforma de comércio eletrônico você está, em que momento a sua empresa também se encontra. Então, vou falar sobre os aplicativos. O aplicativo é um software que você tem que instalar no seu celular, então para quem tem Android tem que entrar no Google Play, quem tem iOS tem que entrar no Apple Store, então imaginem que colocar um aplicativo no celular, tem que fazer muito sentido, tem que ser muito interessante para as pessoas, então o aplicativo tem que ter uma ideia ótima por trás. Não adianta, vou colocar meu site para virar um aplicativo, cara, desiste, não faz isso. Por que? Ninguém vai ter interesse em colocar um aplicativo só porque é a sua loja. Vocês já viram o aplicativo que a Netshoes fez? Essa é a ideia fantástica. É um aplicativo onde eu tiro a foto de um tênis, estou vendo a pessoa na rua, gostei daquele tênis, tiro a foto, e aí a Netshoes identifica que é o Asics 3000, e aí me joga na loja para comprar o produto. Então assim, o aplicativo tem que ter uma ideia por trás, o desenvolvimento é mais complexo, e ele tem que ser disponibilizado para pelo menos 4 sistemas, ele tem que ser feito para Apple, para Android, para Windows, Blackberry. Hoje em dia, está mais fácil fazer esses aplicativos, eles podem ser feitos como aplicações web, depois transformadas com softwares para a versão Android, para a versão Apple, mas até 2 anos atrás era muito mais complexo para produzir um aplicativo. É, tipo PhoneGap, isso aí. É, o aplicativo ele usa algumas funções que são únicas no celular, e uma informação super importante, que apenas 10%, isso é um dado de 2013 da Internet Retail, que só 10% dos aplicativos deram retorno financeiro no que foi investido. Então, o aplicativo tem que pensar muito bem antes de produzir. Tem que ser uma ideia muito interessante para fazer valer a pena alguém baixar, gastar tempo, espaço no celular. O site mobile, ele tem um tempo menor de desenvolvimento, ele não é um redesenho da loja atual, ele é uma loja que vai ser instalada em outro ambiente, ele pode ter que incluir ser uma outra plataforma. Então, tem que existir uma preocupação com SEO, que você pode acabar tendo URL duplicadas. Vantagem, que ele é um site que vai carregar mais rápido que um site responsivo, porque ele só vai ter código e imagens totalmente otimizados para mobile. O custo dele é menor para desenvolver, porque você não vai ter que fazer também o seu desktop, você vai fazer um ambiente separado em mobile. É aquele endereço quando você vê no alto do browser do seu celular, .mob ou m.free.com.br. Ele torna mais complexa a gestão da loja, porque, por exemplo, para trocar um banner, vamos supor, entrou a promoção do dia dos pais, você tem que entrar na sua plataforma do desktop e trocar o banner, depois você tem que entrar na plataforma do seu site mobile e trocar o banner e colocar todas as promoções que você fez naquela vitrine. Ela também usa um subdomínio, que também pode prejudicar você com SEO. O site responsivo, ele na verdade, ele é um novo projeto de design. Eu esqueci de trocar a foto aí, eu ia dar o exemplo do meu amigo Pat, eu acho que o exemplo ficou bem legal. Ele é um novo projeto de design, que ele prevê modificar a interface do seu site desktop. Ele vai ter uma facilidade na gestão da operação, porque tudo vai ficar na mesma plataforma. Queria passar um exemplo legal para vocês, vou colar o URL para vocês verem, para entender o que é responsivo. Estou passando aqui o link. Quando o site é responsivo, vocês podem clicar no browser e simular diferentes larguras de interface. Se vocês puderem navegar e arrastar a lateral do browser, você vai ver como é que ele vai se comportar para um iPad, como é que ele vai se comportar para um celular de diferentes tamanhos. O número 5, eu coloquei integrações com futuro interface. Se você já está pensando no desktop, no mobile, por que não também não pensar na televisão, em larguras maiores. É mais fácil fazer a evolução do teu produto. E você já está pensando com a cabeça mobile. Ah, a gente vai acessar aqui, Diego. Obrigado. Depois eu falo um pouquinho dela aí no final. Bom, essas são as diferenças. Se vocês me perguntarem como é responsivo a um site mobile, vai depender, por exemplo, se você já tem um desktop e a sua loja não pode mudar nada tecnicamente, você quer colocar de forma rápida uma loja mobile no ar, vai para uma solução no site mobile. Se você já está prevendo mudar de plataforma ou atualizar o redesign do site desktop e refazer todo o seu produto virtual, pense em já começar com ele responsivo. Ok? Então, essa é a minha opinião e são esses pontos a favor e contra. Vou passar aqui para o Renato para ele falar um pouco de métricas e como se comporta o cliente mobile. Então, pessoal, seguindo aqui a apresentação, essa parte da busca da informação sobre o cenário é importante ser feita antes de qualquer início de trabalho. O que a gente faz lá na agência, quando vem uma proposta de fazer um ambiente mobile para o cliente, a gente busca o Google Analytics para sempre pegar o máximo de informações possíveis. E a primeira informação que a gente tem, a gente cria um dashboard, cria um painel com uma coluna que nos indica de onde vêm as visitas, a coluna do meio onde chegaram, se eles chegaram em determinado departamento e a outra coluna seria o que foi conquistado. Então, a gente tem números dizendo que o usuário, ele veio, ele pode vir de um blog parceiro do seu e-commerce, ele pode vir direto do Google, que é a maioria sempre, ou ele veio direto. E, então, esse painel, ele consegue já passar para a gente um norte. Do que a gente tem que atacar quando vai fazer, quando vai transformar um site que é desktop num mobile? A gente já chama atenção por, principalmente, essa coluna do meio, que trata do comportamento. A gente entende, por exemplo, já tive clientes que apontavam ali determinado departamento e outros que apontavam no meio busca por uma determinada marca. Se isso é relevante para o usuário que está entrando no site via mobile, por que não trazer isso logo na landing page do mobile? Então, isso é uma das práticas que a gente utiliza na empresa. o próximo slide, ele mostra um pouco da, também é uma outra ferramenta que ainda naquele intuito de primeiro aprender quem é o seu usuário para depois aplicar, a gente consegue analisar a palavra-chave que é mais buscada e a gente alterna essa ferramenta de webmaster para mobile. Então, a gente consegue uma série de informações do tipo de onde ele veio, o que ele faz, qual é o tipo de dispositivo que ele usa, tudo isso para juntar o quanto mais de informação para desenhar, para fazer uma arquitetura mais perto do, mais assertiva, mais pronta. O próximo slide, eu botei aqui uma frase do Matt Cutts, que ele é um dos engenheiros do Google. O Buria está perguntando se além do GA, a gente costuma extrair dados de outras ferramentas. Basicamente, o GA, só que existe também uma análise de ir na empresa, de ir na loja, ou de entender como é que o usuário se comporta, criação de personas, existe uma série de ferramentas que auxiliam na hora do planejamento da arquitetura do site mobile. Eu vou, assim, mais à frente, eu vou até mostrar o porquê que utiliza tal, dentro de uma arquitetura, a gente optou por utilizar tal departamento ou não. Mas, nesse slide, aqui, do Matt Cutts, ele fala que ele não ficaria surpreso se as buscas mobiles ultrapassassem as buscas do desktop este ano, que foi, ele falou, no início deste ano, 2014. Então, ele já está mostrando que a busca mobile, como o Pablo havia dito, já é uma realidade. O usuário, ele entra na loja, ele saca o celular, ele faz a busca. Então, a gente já tem que estar com o olho nisso, para que ele encontre a sua loja, que ele encontre o seu preço e até, porventura, faça até uma compra não na loja, vou fazer no mobile e pronto, e vou chegar em casa. Outro dado importante, aqui, é uma comparação das plataformas, mobile, desktop e tablet, que a mobile vem subindo, ainda a desktop é muito grande, mas isso é uma, a desktop já começou a descer e a mobile já começou a subir, então vai ter, possivelmente, no futuro, a gente vai ter uma troca disso. Ainda como o consumidor se comporta, isso foi uma pesquisa que o Luke W fez, sobre o comportamento. O Luke W, ele é CEO, e fundador da Internet Startup, ele já trabalhou na Yahoo, já trabalhou no eBay, e em diversas empresas que, de ponta em tecnologia, e ele fez uma pesquisa para entender como o usuário se comporta utilizando o smartphone. Ele viu que 49% usam com a mão direita, dessa forma, a pesquisa foi feita em 1.333 pessoas, em 36% dos usuários utilizam as duas mãos, e 15% desses usuários utilizam as duas mãos segurando na parte inferior. A importância dessa pergunta é que, dessa pesquisa, como é que cada um usa? Ah, tá, vou usar o feedback aqui, a ferramenta do webinar. Quantos de vocês utilizam assim, igual 49%? se puder dar um like? Acho que a gente já tem uma média de 24 pessoas mais ou menos das 70 dos participantes. E quantos de vocês utilizam da segunda forma? A forma do MEI, de 36%? já tornou mesmo. Ah, eu liguei assim. Deu 11 pessoas. E quantos de vocês utilizam da terceira forma, que é o 15%? É, numa amostra menor aqui, a resposta foi bem parecida, né? O primeiro lugar, o segundo, bem perto do terceiro, mas é, isso tudo é importante a gente saber, porque, como a gente está arquitetando, a gente está pensando no ambiente mobile, a gente tem que pensar, principalmente no usuário, como é que ele vai se comportar na hora da navegação. Então, com esses dados, o LookW, ele conseguiu fazer um mapa, em que região foi feita, eu ainda não, eu não tenho essa informação, é não, é até no link que eu passei, ele faz a apresentação, e, na verdade, acho que ele fez nos Estados Unidos, né? Mas, esse resultado, o que que acontece? Com base nesse comportamento, ele consegue traçar um mapa, aonde o usuário consegue clicar com mais facilidade, e onde ele, ele tem mais dificuldade de clicar. Ele fez isso, para o mobile, para o tablet, e para o laptop, que hoje em dia, até o laptop, já é um dispositivo que está vindo com tela touch screen, né? Vou voltar, Bruno, quer alguma pergunta? sobre, então, voltei um pouquinho, para o slide anterior, depois vocês vão ter acesso aos slides também, não, eu só queria acrescentar uma parte, o Luke W, é um personagem bem interessante, está falando, vamos voltar para a apresentação, ele está, ele já é o cara que criou o conceito de mobile force, que a gente vai falar mais à frente, ele está muito avançado nas pesquisas de usabilidade para mobile, e quando a gente olha, esse foi um trabalho que ele fez quando ele estava dirigindo o laboratório da usabilidade da Dell, se não me engano, e isso é interessante para olhar, vocês estão vendo na área do smartphone, o hard em amarelo, o hard em amarelo, se vocês olharem para a maioria dos sites mobiles que a gente vê hoje, onde é que as pessoas estão posicionando aquele menu, o botão menu, estão justamente se posicionando no lugar mais difícil, à esquerda, quando na verdade o local mais fácil de ser usado pela movimentação do dedo, seria ali onde está o ok, acho que é bem interessante a gente olhar para isso e entender o porquê e onde posicionar os elementos da interface mobile, só uma pergunta, vou zerar aqui o feedback, todo mundo sabe o que é o menu hambúrguer? Então, o menu hambúrguer é aquele menu que a gente está vendo na maioria dos sites mobiles que são aqueles três tracinhos um em cima do outro que virou padrão de ser menu então, algumas coisas estão se tornando padrão e as pessoas não estão refletindo se ela é verdade para todos os usuários aqui quase 10%, quase não, mais de 10% das pessoas não sabiam o que era o menu hambúrguer ok? então vamos sempre tentar procurar entender melhor o que o usuário faz e ler as pesquisas mais avançadas antes da gente modificar uma interface até dentro desse menu hambúrguer assim, como a gente entende que muita gente não conhece que esses três tracinhos se tratam do menu a gente pode utilizar a gente pode utilizar os três tracinhos e um escrito embaixo um menu bem pequeno então o usuário ele vai ter uma curva de aprendizado mais rápida ao invés dele ter que clicar ali para abrir o menu então assim é sempre o arquiteto sempre trabalha pensando do ponto de vista do usuário mesmo e essas pesquisas onde tem o usuário consegue alcançar com mais facilidade ou com mais dificuldade são importantes na hora da gente fazer o wireframe para posicionar os elementos indo adiante a questão do conceito mobile first que é começar pelo mais objetivo se consegue fazer isso no responsivo sim Bruno você consegue alterar os elementos só que você tem que manter uma unidade visual ainda com desktop você consegue ter uma por exemplo nesse site Skinny Ties que o Pablo passou anteriormente ele é responsivo e se vocês notarem até a assinatura a marca muda de uma marca com assinatura vertical para uma marca com assinatura horizontal que aproveita melhor o espaço no caso do mobile o conceito de mobile first ele é assim é uma imagem até bem batida que a gente conversa bastante é fazer é começar pelo pelo mobile né porque ele é o mais direto enquanto que no desktop a navegação ela é mais demorada ela precisa de uma necessidade de maior informação o usuário ele está sentado geralmente ele está de frente ao computador a gente compara como 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 o me fugiu o mergulhador mergulhador de garrafa o mergulhador de garrafa ele tem tempo para ver os peixes ele ele consegue ir mais fundo ele consegue entrar em alguns pontos sair com calma e ele visualiza de forma com muito mais calma isso seria um paralelo para o site desktop o site o site mobile já seria aquele mergulhador que ele ele vai com um ar no pulmão né ele tem uma necessidade de uma navegação mais rápida o foco é o foco é um só que é encontrar o produto no caso do mergulhador é encontrar o peixe os dois tem o mesmo foco tanto o mergulhador de garrafa quanto o mergulhador de apneia eles querem encontrar o peixe só que a forma como é que como é que cada mergulhador se comporta é o que diferencia a mesma coisa do mobile para o desktop e uma vantagem também que ele está presente 24 barra 7 por 7 com o usuário ele em qualquer lugar na loja ou na rua no ônibus ele pode realizar a conversão aqui eu coloquei como a gente como a gente utiliza lá na agência de cocriação que a gente cria valor então tanto o arquiteto quanto o gerente de projeto o desenvolvedor o designer e quando a gente pode até o cliente se ele puder participar desse primeiro estágio onde todos nós desenhamos um wireframe e trocamos ideias e principalmente trocamos experiências às vezes a experiência do desenvolvedor é uma experiência muito rica dele a gente poderia colocar uma funcionalidade e isso vai agregando na arquitetura do site mobile essa parte aqui é do mobile como mídia Oi gente só apertei aqui o botão no microfone está todo mundo me ouvindo bem? Ah legal obrigado Bruno sobre a sua pergunta eu não tenho a resposta para te dar eu sei a informação que eu tenho que dificilmente um projeto que é um app se paga apenas 10% deles se paga agora se o site mobile responsivo converte mais vai depender da loja onde ele está implantado todo um processo que não é só ser mobile desculpa ser mobile responsivo que faz a diferença às vezes o diferencial que você pode pensar para o mobile ele pode fazer converter mais um exemplo não de conversão mas de utilização é o site de banco hoje em dia está subindo bastante em comparação ao site desktop porque no mobile do banco do Itaú por exemplo você consegue ler a barra de códigos utilizando a câmera já no desktop você não tem essa facilidade então se você encontrar alguma facilidade no ato da venda você consegue melhorar a conversão do mobile voltando aqui o assunto que a gente está falando do mobile e o mobile force eu queria deixar assim bem claro que a gente tem que entender que o mobile é um outro paradigma o mobile é uma outra forma de pensar que é diferente do desktop o aparelho mobile ele recebe ele tem dentro dele todas as outras mídias que o homem já criou você pode ler você pode gravar você pode assistir filme você pode ouvir rádio você pode ver televisão e você pode acessar a internet para a gente evitar erros que já aconteceram na mudança de paradigma que a gente teve da televisão para o rádio do rádio para a televisão do impresso para a web a gente tem que levar em conta que o celular é um outro ser ele é um aparelho que a gente leva para todos os lugares ele está sempre ligado ele tem um sistema de pagamento integrado ele se conecta com outras pessoas permite a gente criar artes sejam fotos incríveis que tem no instagram ou fazer vídeos criativos ele inclui você socialmente tudo o que você está fazendo você consegue compartilhar com outras pessoas para assistirem naquele momento e ele até expande a sua realidade quando você está andando em uma cidade que você não conhece você pode usar o google maps e saber o que você vai encontrar naquela outra esquina então o celular é diferente de um produto desktop hoje em dia eu trouxe esses números que são bem interessantes no mundo nascem 371 mil crianças por dia enquanto são vendidos 378 mil celulares então está nascendo mais aparelho celular do que bebês desses aparelhos 1.3 milhões eles são androides e 5262 são ios ou seja cada dia dobra o número de androides em comparação ao número de smartphones da apple isso são os outros concorrentes a gente vê aí que Blackberry ainda continua para a gente ver como é que o smartphone é um produto revolucionário a velocidade que ele se tornou possível de se encontrar em todos os lugares foi muito mais rápido que qualquer outra outras mídias o telefone demorou 39 anos eletricidade 10 computadores também quase 10 anos o rádio mais de 5 enquanto o smartphone em menos de 5 anos se tornou um produto que você encontra com pessoas de classe A a Z então a gente está vendo por exemplo essa fotografia divertidíssima você vê como é que a família usava o rádio e como é que a família usava a televisão são formas de uso parecidas no momento de transição mas na verdade televisão é completamente diferente do rádio hoje a gente tem programas de TV que são fantásticos enquanto o rádio é uma outra experiência a gente tem que ter bem claro isso também quando a gente está fazendo nosso projeto mobile que ele não é um projeto desktop aqui quem é designer eu sou um designer meio das antigas eu trabalhei em agência que a gente tinha que criar banners para o wall banners para outros sites portais e aí chegava um anúncio que era um anúncio de revista e tinha que converter aquilo ali num banner 468 por 80 de altura e ainda ser animado então a gente também tem que entender demorou-se a entender que a web não era uma revista e que o espaço digital ele funciona de uma forma diferente então eu queria que todos ficassem claro aqui que o mobile ele é uma mídia e o mobile ele é uma experiência diferente do desktop passar aqui para o Renato para ele falar um pouco num site que foi pensado para desktop foi convertido e depois como é que ele foi transformado para mobile e desculpa como é que ele foi simplesmente convertido para mobile sem pensar no usuário sem pensar no usuário e depois pensando no usuário do mobile como é que o resultado é diferente como é que converte mais então esse é um exemplo até do que o Pablo estava conversando você tem que pensar no que que o usuário como ele vai utilizar não adianta eu apenas colocar dados como está aqui no lado esquerdo onde seria é uma tela de identificação de onde a pessoa quer voar para onde ela quer ir da origem para o destino então no lado esquerdo você tem uma série de informações que são importantes são relevantes para o cliente para o usuário mas elas não estão ordenadas de forma clara depois da ordenação da ordenação de todo um estudo em cima da arquitetura mesmo do que vai ser passado de informação por exemplo você vê claramente que o botão procurar search ele sobressai quanto aos outros então essa é a principal funcionalidade do site mobile então se você está pensando em uma loja mobile e você não vai simplesmente replicar o que existe dela no desktop para o mobile você tem que pensar como o usuário vai realmente efetivar a compra andando como é que ele vai efetivar a compra no banco do carona do carro no ônibus e qual é qual é o objetivo principal então se o botão comprar é muito importante vamos destacar esse botão comprar para facilitar a vida do usuário no próximo slide é a questão também de sempre fazer um sobre melhores práticas sempre fazer o paper frame antes é pensar nos detalhes porque às vezes um detalhe ele é importante para um grande número de usuários então a gente até coloquei um link aqui para quando vocês forem desenhar não só falar sobre o aplicativo mas imprimir uma folha e desenhar fazer isso fazer n esquetes para chegar na melhor solução possível mesmo que a melhor solução seja a primeira pelo menos você tem mais um embasamento você passou por outras 10 e voltou para a primeira você sabe que dentro dessas 10 a primeira foi a melhor solução então o esquete com papel sempre ajuda ainda falando de melhores práticas utilizar palavras chaves mais diretas elas menores no caso do mobile são mais adequadas porque você tem uma área restrita uma área menor os textos não devem ser tão longos ninguém para tanto tempo em frente ao mobile e fica lendo você pode utilizar o recurso de saiba mais ou veja mais ele fica oculto aí sim se o usuário quiser ler mais sobre o produto ele vai ler coisa que não é tão recorrente e é questão de ser mais específico você tem que deixar a informação essencial em evidência é bem o conceito de ser direto para que o perfume para que ele se destina e como comprar ponto não ficar fazendo muito rodeios outra questão de melhores práticas e muito importante é que a gente está falando de uma interface que não tem o mouse o usuário ele usa o dedo então a Apple ela recomenda que os botões de controle devem ser maiores que 44 que 44 pixels isso é uma recomendação da Apple lógico não é para ser utilizado em todo o site tem que ser tudo acima de 44 44 mas já é um tamanho posso passar a fonte no final até tem referência não sei se essa referência está mas eu passo sim isso já é um tamanho já específico onde o usuário a gente tem que pensar não só no usuário de 20 anos de 30 anos mas sim de 60 anos tem que pensar no usuário de 10 anos enfim todo esse leque de usuários e a questão também de quando você utilizar colunas tabelas no caso dos designers pensar que elas podem ficar em vetores então se o usuário está vendo o mobile na posição vertical e ele mudar para a posição horizontal aquela coluna tem que esticar e ela deve esticar de forma suave e deve manter a qualidade então todos esses detalhes vão agregar valor no seu e-commerce mobile outro ponto importantíssimo é do fluxo o fluxo ele tem que ser rápido e com eficiência um fluxo que demore muito como é no desktop que você pode informar como é que o produto é depois você pode perguntar qual é a cor você quanto quanto mais você reduzir esse fluxo desde da landing page até o botão comprar desde a efetivação da compra melhor voltando sempre aquela questão tem que ser sempre simples e direto no mobile aqui eu separei com base na internet retail magazine algumas das melhores lojas que mais convertem nos estados unidos eles fazem até uma compra em média com até cinco cliques você consegue desde a landing page até chegar na na compra efetivar a compra você tem 100 flowers que eu vou falar um pouco à frente abercromb etc depois tem um link de quem quiser navegar é uma experiência boa e a gente vai utilizar essa navegação também vai falar um pouco da aquele estudo do look w sobre posicionamento no próximo slide é o exemplo da 100 flowers eu estou fazendo um comparativo aqui do desktop e do mobile você consegue ver que no desktop você tem mais informações você tem um menu bem mais complexo enquanto que no mobile o menu de o ícone de menu já fica numa área aquela área direita superior que já é uma área mais fácil para o usuário clicar você você já é direto de achar uma 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 loja então eles com certeza eles pesquisaram o que que o usuário mais entra mais acessa via mobile e já trouxeram para além de page já para a cara do usuário para que ele não perca tempo navegando tem mais algumas telas internas que eu posso falar alguns detalhes no caso do menu isso tem sido utilizado muito sabe você tem sempre esse menu como a gente tem o menu principal no desktop esse menu em todo o processo de navegação do usuário no mobile onde ele pode acessar N informações esse é o hambúrguer menu que a gente conversou e você viu que eles utilizam o escrito menu embaixo isso com o tempo pode até sair pode cair em desuso utilizar o escrito com a iconografia mas por enquanto ainda é importante porque é um processo de aprendizado do usuário mesmo então você tem um menu que ele mostra todos os departamentos todas as categorias ele usa um recurso que é o acorde de aumentar como uma sanfona mesmo aqui no lado direito você tem a landing page e você pode notar que no desktop não tem isso no desktop tem um número do telefone já no mobile já tem um botãozinho e a chamada de ligue se a gente puder utilizar essa função do celular sempre é ótimo cria uma interface mais amigável para o usuário então ele pode ligar e falar com alguém você vê que eles botam ali birds collection same day delivery então provavelmente isso deve ser uma informação que eles pegaram do desktop que o usuário de mobile quer uma entrega no mesmo dia ou ele quer de aniversário que é o mais procurado então já trouxeram bem para frente o próximo aqui eu coloco um pouco mais do menu eu selecionei aqui nesse terceiro clique aqui para ligar para 100 flowers então é sempre um botão call to action fazendo com que o usuário faça a ação você tem que conversar com o usuário o mobile é bem isso a linguagem é muito importante próximo slide eu falo da Abercrombie & Fitch ele é um setor de moda ele tenta ser mais sucinto no mobile em comparação com o desktop ele divide entre homens e mulheres aqui no caso do desktop é um botão no caso do mobile é você fazendo o slide para a direita para a esquerda alguns detalhes interessantes também utilizando o menu hambúrguer mas também sem o escrito menu embaixo talvez pelo tipo de usuário que eles que eles que eles veem usuários da marca então que não tem tanta necessidade eles retiraram eu botei uma tela aqui de filtro como é que eles fazem a seleção do filtro isso tudo é importante fazer e testar no próprio mobile fazer um airframe sobe para o servidor testa com seu dedão mesmo gostei disso não gostei vou aumentar vou diminuir sempre testando testando e retestando no próximo slide já um outro setor de brinquedos da Toys R Us que eu separei também tem uma identidade do mobile para o desktop mas o mobile sendo mais sucinto também a disposição dos elementos eles colocaram a marca no posicionamento mais difícil porque o usuário vai clicar mais em outros ícones no ícone de menu no ícone de busca a busca é muito importante também no mobile a gente consegue ver isso pelo GA aí dentro da tela do Toys R Us tem o campo de busca você tem store location ou seja eles viram que a busca por loja onde você está que o mobile consegue te dar essa informação é importante para os clientes deles da Toys R Us então eles trouxeram para frente numa landing page eu botei uma tela de compra a gente consegue ver bem o produto o nome do produto e o valor e adicionar o carrinho isso tudo na primeira dobra isso é importante para que o usuário ele não só leia o produto esse modelo de navegação é bem legal o Junior do Toys R Us ele é bem rápido seguindo aqui são as referências dessas lojas que eu entrei no caso só clicar é mais fácil são os links da Amazon a Amazon eu vejo que é um layout mais simples porque ele busca ele busca também um ponto que a gente tem que tocar aqui que é performance a performance no mercado brasileiro tem que ser bem mais trabalhada do que a do americano o americano eles tem uma internet mais rápida diferente daqui da internet aqui no Brasil então se você se você carregar uma imagem muito pesada no seu site mobile ele vai demorar para você carregar e aí fatalmente o usuário o cliente ele vai sair vai depois eu vejo isso e acaba não voltando deixa eu ler aqui umas perguntas quer abrir para perguntas queria abrir para perguntas mas antes de iniciar eu queria só falar um pouquinho mais sobre o mobile que a gente tem que como a gente sempre falou que o mobile é diferente do desktop a gente hoje a gente hoje pensa muito pouco a interface mobile com as características principais que ela tem a gente pode fazer sites onde a navegação seja feita usando o oscilômetro o osciloscópio fazer o movimento do celular para dar ok em algumas opções a gente poderia estar matando a ferramenta de login para a senha em vez de ser a senha por números usando o polegar que está registrado na câmera do celular a gente poderia tirar a foto do cliente usar ela como ferramenta como ferramenta de identificação enfim o celular tem N recursos que por a gente pensar com o paradigma da interface anterior que é o desktop impede a gente de criar pensando no futuro mas ainda preso ao passado então como são quatro horas agora a gente vai tentar passar para as perguntas que estão sendo feitas e aí a gente dá mais talvez dez minutos para a gente tentar responder as perguntas eu queria só responder a da Marcela que foi a última ela perguntou que a navegação do mobile deve estar diretamente ligada ao objetivo da aplicação sim sempre sempre se a navegação o objetivo é vender a navegação tem que seguir esse objetivo de venda se a navegação é vender um serviço ou demonstrar alguma 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 facilidade a navegação tem que ser pensada nesse fluxo teve uma pergunta o que o Pedro Garcia perguntou se esse estudo do que considerou os canhotos eu acredito que sim eles consideraram até os canhotos ter um percentual menor do que dos destros até os cases mostrados são alguns sim e outros não não são todos que são responsivos mas a maioria é muito bem adaptada ao ambiente mobile Bruno o case mostrado aqui são lojas.mob mas o link das gravatas que a gente passou que é o skinny ties ele é responsivo e o skinny ties e o meu amigo pet não pet love que eu falei também é responsivo olha em megas vamos falar que uma loja desktop se ela está pesando 1.2 1.6 pra mim já está no ideal 1.6 no máximo eu colocaria aí no mínimo menos uns 30% numa loja mobile retirava tudo que fosse jQuery jQuery é muito pesado apesar de já existir uma jQuery específica para mobile o que vocês puderem usar evitar de javascript na loja melhoraria muito a performance utilizar menos imagens utilizar mais texto do próprio sistema também é o Arley a gente vai falar com e-commerce Brasil para eles disponibilizarem a apresentação se há esses dados que estão no PPT que você quer ver eles vão estar como o nome do cliente os valores estão borrados não tem problema aparecer sim o Renan perguntou a pesquisa amostra de 1353 é significativa para a região e pode ser comparada ao Brasil o resultado baseado a gente testou aqui fazendo uma e viu que a amostra realmente é bem mais reduzida a gente está falando de 67 participantes mas a utilização é basicamente a mesma ainda não achei alguma pesquisa aqui no Brasil dessa questão de como o usuário utiliza e a pergunta para o Renan sim ela é cultural como a gente está inserido num contexto de uma civilização ocidental capitalista acho que os resultados próximos que vem dos Estados Unidos são muito semelhantes ao que a gente tem aqui no Brasil Bruno eu teria ideia desse 30% e focaria a ter o mínimo possível de jQuery no projeto é Murilo esse Virgin America é bem interessante o processo de compra de passagem ele também teve um layout que também surgiu do mundo mobile que é o flat é um projeto que é totalmente flat que é uma tendência de design atual essa da Virgin eu até posso falar que um dos criadores foi o Felipe Memória que é um arquiteto de informação que eu tive a oportunidade de até ter uma aula com ele já conversei com ele e ainda conversa o legal desse site da Virgin eu até quero ver os resultados conversando com ele é que eles pensaram no usuário do início ao fim não só no processo de compra da passagem mas no processo às vezes do detalhe de você imprimir uma passagem que você comprou e pensar na folha A4 que você consegue dobrar e botar no bolso de trás tudo isso para converter mais para ter uma experiência melhor Diego eu não entendi muito bem a sua pergunta mas a do Leandro está falando sobre SSL então se você tem uma loja que é responsiva e ela está em uma plataforma que tem o servidor dela garantido pelo SSL vai ter mesmo um padrão de segurança do seu produto se você está trabalhando com um aplicativo que utiliza por exemplo na Apple Store a transação de pagamento via API ou dentro da Apple Store você está usando o ambiente da Apple Store e o SSL ele pode deixar um pouco lento porque o SSL ele deixa as imagens mais pesadas o ambiente um pouco mais devagar mas não dá para viver sem SSL no Checkout Renan essa questão do Top to Call daquele site de flores que a gente viu já é uma é uma questão mais técnica e tem que ver com o desenvolvedor como é que como é que ele se comporta nesses desses dispositivos mais antigos né sobre o até que ponto devemos usar novas tecnologias eu eu acho interessante ser early adopter mas com uma consciência crítica muito grande do que está fazendo por exemplo por que usar o menu hambúrguer só porque todo mundo está usando eu estou vendo um monte de site desktop usando o menu hambúrguer agora né o Gmail não usa qual que usa e qual que não usa e o que se adapta melhor para você eu não sei não sei usar por usar porque todo mundo está usando eu sempre acho que se você segue todo mundo você está indo para o caminho errado então a tecnologia tem que ser pensada com bastante cuidado e de acordo com o perfil de cliente da sua loja também eu creio que o áudio vai ser disponibilizado sim ele está sendo gravado aí eu pergunto vou deixar perguntar para o pessoal do e-commerce Brasil como vocês podem ter acesso a Maria Clara está respondendo já gente queria fazer abrir espaço para uma última pergunta se não a gente encerra aqui e queria dar um desejar boa sorte a todos que participaram e espero encontrar vocês lá no evento da e-commerce Brasil passa no stand da prof para tomar um café com a gente e discutir um pouco mais sobre usabilidade e no final da apresentação quando vocês saírem vai ter um formulário de feedback e é importantíssimo para entender onde a gente está errando onde a gente está acertando e agradeço vocês tirarem um tempinho aí no final para responder ok mais alguma coisa Maria obrigado gente obrigado pessoal qualquer dúvida nossos contatos estão aí podem mandar e-mail com as dúvidas sem problema tchau tchau